Prezados amiguitos, já nos ensinou o saudoso poeta aqui da UANU, merdas cagadas não voltam para UANU jamais, e velho pato puto não é desses que fica se lamulhando, se lamentando sobre cagadas passadas, embora tenha gasto aí 60 reais num brinquedo absolutamente inútil, faço como inadequado Peter Pan, sigo reto, segunda estrela à direita e então direto até o amanhecer né, sempre tentando o que, ser cada vez mais idiota, olha só que bacana essa paradinha que eu trouxe aqui, tubetes snack desde 1980, isso que eu achei legal porque creme sabor paçoca e junto com Luxury Wafers né, pequei por vaidade, cobiça e luxúria quando tentei comprar aquele brinquedo que se mostrou absolutamente não divertido né, diversão para jovens e adultos, é isso que eu sempre espero quando eu compro brinquedo, não dá para sentir muito cheiro não, sabor artificial de cappuccino, vamos ver qual é que é né, coisa boa é que é grande né cara, esses tubinhos brasileiros é tudo pequeno, tá vendo? humm, biscoito muito gostoso, o recheio de cappuccino muito artificial, dá para comer? dá, mas achei exagerado humm, bêbado tu betes, tubetes sempre é bom né, esse sabor paçoca, é uma coisa que tem que começar a vir no brasa né, sabor paçoca Olha aí, já o biscoitiano parece tão crocante quanto o outro, né? Porra, cara, muito bom, hein? Sabor paçoca, mas é mais pra pasta de amendoim do que paçoca. Pasta de amendoim é um negócio que tem que ser mais valorizado no brasa. Porra! Delicious! Sacou? Abraços!